Música Fala galera da Traducão, tudo bom com vocês? Você com certeza já ouviu falar sobre o trabalho que os policiais realizam aí com adestramento em seus cães, certo? Então hoje eu resolvi passar pra vocês um vídeo que eu fiz algum tempo atrás num curso que eu participei Que mostra aí como funciona o adestramento com os cães policiais E nesse vídeo a gente vai conseguir acompanhar a parte da obediência dos animais A parte do farejamento, a parte da segurança, todo o trabalho que os policiais realizam aí com os cães, beleza? Vamos assistir aí então? Música Estão de parabéns por estar participando Todos aqui estão adquirindo muitos conhecimentos Principalmente com o trato com esse nosso grande amigo, amigo de todos aí que é o cão Percebam já deu início à abordagem Está o soldado Samuel, efetuando a abordagem de rotina Verifiquem o pastor como está concentrado no indivíduo Não tire os olhos da pessoa abordada Feito o lançamento O cão já pegou a manga, já está segurando Imediatamente o condutor do animal, o espino, vai determinar pra que ele largue É, não foi combinado direito com o cão Ele não quer largar não Percebam como o animal mantém o olhar fixo na pessoa abordada Ele não se importa com o barulho, não se importa com a narração Ele não está nem aí para o que está acontecendo ao seu redor É, o complicado que agora o abordado está sem nenhuma proteção, né? Duvido que ele reage agora Para que vocês percebam Ainda, mesmo em uma situação mais calma, mais tranquila O animal não perdeu a sua concentração Então, o especialista está a campo Ele vai fazer o serviço dele e tentar identificar Qual bolsa do marginal Me parece que ele está achando alguma coisa Opa, está dando sinal Vamos lá Está avisando o seu condutor Achei Pronto Agora o nosso labrador, nosso especialista foi premiado A todo momento, uma vez identificado o entorpecente O agressor foi posto de joelho O nosso especialista está se interando aqui com os outros cães Percebam agora, está sendo algemado Padrão operacional da polícia Está utilizando todos os procedimentos De um indivíduo detido Ele vai ser conduzido à delegacia E responder, provavelmente, pelo artigo 33 Da lei de entorpecência Já percebam que o cão já anda no junto Dificilmente você faz esses treinamentos com um labrador O labrador já é mais brincalhão Pastor alemão, dupla função Tem a obediência Ele precisa de todos aqueles, vamos dizer assim Aqueles truques de obediência Ele vai tentar localizar O entorpecente Recebeu o estímulo Saiu daquela proteção Saiu daquela concentração E agora já está mais brincalhão Vai tentar localizar Vamos lá, brincalhão Quando estimula a parte brincalhona do iron Ele fica que ele prefere Um gramado desse Lembrando O iron Ele já está quase em fase terminal Porém, ele possui ainda Treinamento Quer dizer Ele não está totalmente Pronto Mas Tem uma habilidade fantástica Tá lá Já indicou Muito bom Uma salva de palmas É pro iron Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa garoto É isso aí Para de brincar E trabalha sério garoto Segura esse cara aí meu Mantém Mantém Boa garoto É O neto não está em uma situação tão confortável Assim Aê Muito bom iron Sob comando Ele solta a manga Uma salva de palmas E vamos ao brilhinho para o ar Galera O seu dog no Tradocão está de volta Então não deixe de mandar suas fotos para a gente Para a gente conseguir colocar aqui nos vídeos E o dog que ganhou essa semana é o Loubé Olha que cachorro bonito Ele é um Australian Kettle Dog De um ano e sete meses Ele veio lá da cidade de Rondonópolis Mato Grosso E o seu proprietário é o Thiago Parabéns Thiago Que cachorro bonito que você tem E é isso aí Sua foto está aqui no vídeo Sua foto vai lá para o Instagram também Não deixe de acompanhar Que é Arroba Tradocão Sinofilia E você Ficou interessado também? Quer participar? Quer que o seu cão apareça aqui no Tradocão? É simples Mande sua foto com o nome e idade O nome do proprietário A raça E o local de onde ele se encontra Que a gente vai colocar lá na paginazinha do Facebook A foto que obtiver mais likes Aparece aqui galera É muito simples participar Gostaram? Então não deixe de avaliar Compartilhar Se inscreva no canal também E é isso aí Nossos vídeos agora vão começar a passar de quinta-feira Às sete horas da noite Acompanhe a gente galera Valeu Até o próximo vídeo E tchau, tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma